Um buraco se abriu e engoliu, se a fosse expressão, né? Engoliu um carro na Rua 7 de Setembro, no bairro Esplanada, em Governador Valadares. Olha lá, o motorista de 32 anos foi socorrido por pessoas que estavam próximas ao local do acidente e não ficou ferido, graças a Deus, né? O trecho onde o caso foi registrado está interditado. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. O acidente aconteceu por volta das 7 da noite dessa quinta-feira, no bairro Esplanada. Após o ocorrido, o trecho foi totalmente isolado. O repórter cinematográfico Flávio Mota registrou o momento em que mais uma parte da via caiu. De acordo com o motorista de 32 anos, que preferiu não gravar entrevista, ele seguia para a casa dele, no bairro Santa Helena. A ideia era passar por outra rua, mas por causa da complicação do trânsito, decidiu passar por aqui, na Rua 7 de Setembro. A cratera se abriu e engoliu o veículo dele. O condutor foi retirado por populares que utilizaram corda e uma escada. O condutor de um veículo classique deslocava sentidos bairro e, segundo ele, um veículo passou e o veículo dele foi engolido por uma cratera. Automaticamente foi uma coisa súbita. Inclusive, um outro veículo lá atrás, mas conseguiu dar uma marcha ré. E o condutor foi retirado por populares. O condutor não ficou ferido. A Defesa Civil Municipal foi acionada e disse quais ações serão tomadas acerca do ocorrido. Já foi sinalizado toda a área para evitar novos acidentes. Está no local o diretor do SAI, o diretor da Secretaria de Obras também. Já estamos ali planejando as ações de reconstrução dessa área e estabelecimento da segurança. Então, o local está interditado, o trânsito está fechado. As pessoas estão sendo orientadas a não permanecerem próximas ao buraco. E, como eu disse, as autoridades envolvidas já estão presentes e já planejando as ações. A cratera que se formou tem aproximadamente 5 metros. Vocês voltaram para mim aqui, mas já no momento que o Miguel estava falando que a cratera tem 5 metros de diâmetro, do tamanho daqui, engoliu o carro, engoliu a força de pressão. Está até entre aço isso na minha aqui. É um perigo, viu, gente? Bastante cuidado quem for transitar ali pela 7 de setembro, hein? Olha lá, já está com 10 de largura, né? A nossa equipe está na rua lá. Assim que terminar as pautas, tiver como passar lá só para fazer imagem. Passar lá não, né? Passar nas proximidades, né? Fazer uma imagem para a gente de momento lá, porque lá acho que não está passando. Vai ter que... Quem vem na 7 de setembro tem que entrar na Graça Aranha para pegar Afonso Pena e sair no centro. E quem vai do centro, é sentido o bairro São Pedro, ou para a saída para Mantena ou Vitória, gentileza, virar ali na Oswaldo Cruz e aí pegar Israel Pinheiro à esquerda. Ou então já vem direto na Israel Pinheiro, porque a 7 de setembro está intransitável. Eu estava lendo mais cedo sobre isso. Os ônibus já foram deslocados, né? O itinerário dos ônibus. O trânsito todo foi mudado. Então, evita passar aí na 7 de setembro, porque até que isso tudo aí seja resolvido, né? Recentemente, já teve um problema nesse mesmo local aí. Só que a cratera não ficou desse tamanho, né? Aquilo ali, Jair, você que é engenheiro, a água vai merejando ali, vai levando, né? Vai levando, vai saindo no canto lá, vai saindo no canto e fica a lamoninha. Só o calçamento no alto. Aí você vem lá, está numa chuva danada, você não sabe o que está acontecendo. Na hora que você passa com o peso do carro, já era. Não tem nada por baixo. Tem que compactar bem isso aí. E é, eu vou ficar um bom tempo sem passar ali, viu? Ah, vou. Com certeza. Meu caminho da roça. Voltando da faculdade, que lia. Vem que...